Olá, meu nome é Táscara, eu sou médica, nutróloga, cooperada da Unimed Jundiaí. E hoje eu vim falar para vocês algumas dicas sobre alimentação nos dias mais quentes que nós estamos tendo. Então, no verão, nós devemos sempre dar preferência para os alimentos crus. Então, as verduras, principalmente as verdes curas, onde eu tenho bastante ferro e vai ajudar muito na minha imunidade. Outro alimento que nós devemos dar muita preferência são as frutas. Elas são ricas em vitamina C, sendo também antioxidantes e vão fazer uma proteção do seu organismo. Claro que a água é indispensável. Nós não podemos abrir mão dela. Ela vai hidratar, acaba melhorando toda a sua digestão, pele, cabelo, tudo a água vai te ajudar. Também vale lembrar que não vale a pena fazer uso dos refrigerantes e muito menos de comidas muito pesadas. Então, comidas muito calóricas, chocolates, doces, tudo isso vai atrapalhar a sua digestão, vai diminuir o seu metabolismo. Então, vai interferir até na absorção dos nutrientes. Então, dê preferência para os alimentos mais saudáveis, as verduras, os legumes, as frutas. Os grãos integrais devem fazer parte e você deve se hidratar bastante. Não podemos esquecer que no verão também devemos nos exercitar. Mas, dê preferência para fazer os exercícios logo cedo ou no final do dia, onde o sol está bem mais tranquilo. Então, evite de toda forma fazer exercícios por volta do meio-dia ou duas horas da tarde, onde nós vamos ter um sol muito forte. Isso desidrata você e acaba atrapalhando o seu dia. Obrigada. 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 Obrigada.